Tá aí para todos aqui na tela da Band ao vivo, exatamente às 13 horas, tá bom Delícia? Hoje nós falaremos sobre traumas emocionais e por isso eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga de plantão, Sônia Garcia e a psiquiatra Priscila Pacheco, tá bom para você? Já sabe, sei que você está cheio de dúvidas, então esse telefone que vão colocar na tela aí agora, você pode fazer contato direto com a nossa produção, é o 99828 7070, tá bom? Mas antes do bate-papo, tem recadinho da IESO para você, que é a maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região, tá bom? Vamos ali que eu vou te mostrar a queridinha da IESO que está no mercado, que é a Y500, olha que delícia isso, gente. Presta bem atenção, ó, enquanto você está aí fazendo seu fervo e gastando seu combustível com estacionamento, com IPVA, com aplicativos de transporte, pelo amor de Deus, para com tudo isso, meu amor. Olha só, eu acredito que os seus gastos podem chegar até 600 reais mensais, isso daria cerca de 7 mil reais para o ano todo. É, é muito gasto, pode parar. Chega de gastar essa fortuna porque eu vou te apresentar a solução perfeita, ó, linda, moderna, sofisticada, assim como eu e meus convidados aqui na tela da Band. Essa é a nova scooter elétrica da IESO que se chama Y500. Com ela você está livre de quê? Da gasolina, é, livre do emplacamento, livre do IPVA e da habilitação também. Sabe por quê? Porque de acordo com a nova resolução do CONTRAN 996, datada do dia 15 de junho do ano de 2023, tudo isso foi por água abaixo. Agora, o que é legal mesmo é a promoção lançada aqui no Taí para Todos. Ela custa 10 mil reais, mas aqui no programa ela passa a custar 6.990. Falando que viu, você paga esse preço à vista em 12 vezes sem juros e ainda ganha um capacete maravilhoso da IESO. Lembrando que a IESO tem loja na cidade de Barra Mansa, Resende, em breve, na Vila Santa Cecília, na cidade de Volta Redonda. Tem mais um grande detalhe, ela faz a entrega em todo o estado do Rio de Janeiro, então não se preocupe que ela vai chegar até a sua residência. Quer mais detalhes? Faça contato pelo WhatsApp, que é o 24-98106-1996. Compre agora e dê-te algo à gasolina. E você já sabe, criatura divina, se não foi IESO, esquece, vá para a vida, mas vá de IESO, tá bom? Parece que tem sinal novo aí, né? Nós estamos com sinal na cidade de Mendes, que o novo sinal lá, virtual, é o 15.1, esse que está aí na tela de vocês. Então, se você conhece alguém em Mendes, que não assistiu, ainda está aí para todos, passa o sinal, virtual, 15.1. Tá bom pra você, Delícia? Gostei do fervo, né? Ah, então agora nós vamos de bate-papo, porque eu quero saber como é que anda a cabecinha das pessoas com traumas, não é verdade? Vamos lá. Tem pessoas que elas têm traumas mais leves ou mais pesados. Não está aqui na ficha, não, mas eu já quero perguntar. Já quebrou. E a ficha, porque é normal, é normal quebrar a ficha. É, é claro. E isso não traumatiza, né? Não, de jeito nenhum. Já está acostumado. Mas olha só, os traumas, eles são muito subjetivos, né? Cada pessoa desenvolve um trauma e um trauma de um não necessariamente será do outro. Mas existem, sim, diferentes intensidades de trauma e diferentes formas de manifestação desse trauma, com certeza. Na verdade, a pergunta também é como identificar se a pessoa sofre por conta de algum trauma. É difícil detectar? Na verdade, a própria pessoa, ela começa a perceber um desenrolar da sua vida de uma forma diferente. E aí ela começa a observar alguns sinais no seu dia a dia ou em situações específicas que ela vai notando uma diferença de atitude, de reação, de comportamento, de enfrentamento. Nem sempre é a própria pessoa que percebe. Outras pessoas que estão no seu convívio, na sua rede social, começam a perceber que há alguma coisa que está diferente. E aí, mas tanto a própria pessoa quanto as pessoas que estão ao seu redor percebem que tem algo diferente. Esse algo diferente não acontece necessariamente de uma forma transparente, né? Ele pode ir vindo de forma silenciosa e isso pode chegar num momento maior um tempo depois que é, como o trauma geralmente acontece. Porque o que o trauma significa? Uma marca. Trauma é cicatriz. Trauma é marca, né? Então, esse trauma pode ter uma repercussão a curto, médio e longo prazo. Priscila, quais são os principais tipos de traumas emocionais mais curriqueiros que a gente consegue detectar? O importante é a gente entender o que é o trauma, né? Porque existem coisas no dia a dia que as pessoas até acreditam ser um trauma, né? Por exemplo, eu tenho um trauma porque meus pais se separaram. É uma coisa ruim que aconteceu na vida. Mas o trauma mesmo é aquilo que é inesperado. Quando algo acontece, né? De uma gravidade muito grande. Por exemplo, é um trauma se for uma separação. Onde teve agressão, brigas. Ou quando a gente visualiza alguma coisa que a gente não esperava. Como, por exemplo, um atropelamento. Ou vivenciei, né? Um assalto ou um acidente. Então, isso é uma marca. Então, a gente primeiro tem que ver se é um trauma ou se é algo inesperado. Coisas que acontecem, as adversidades mesmo do dia a dia. Agora, há pessoas, Sônia, que elas pouco se abalam com qualquer coisa na vida. Essas pessoas, elas podem ser qualificadas como? Somos pessoas fortes mesmo de uma personalidade diferenciada das outras. Ou não adianta? É de ser humano para ser humano. Porque tem gente que não se importa muito com muita coisa que acontece na vida, não, né? Existem pessoas... E ainda são chamadas de pessoas insensíveis e frias. E que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Você pode ser uma pessoa insensível e fria em determinados momentos, mas não necessariamente que você não tenha a percepção da magnitude de um acontecimento. Mas existem pessoas e pessoas. E esse aparato psíquico que a gente fala, esses recursos psicológicos próprios, eles são ativados de acordo com a sua história psíquica também. Como você é fora do trauma? Você tem uma capacidade de superação? Você tem uma capacidade de resiliência? Você tem uma capacidade de compreensão e de elaboração? Como a Priscila falou, diante da separação, uma separação agressiva, uma separação violenta, como que foi presenciar isso? Como que isso foi entendido e trabalhado? E muitas das vezes, as pessoas conseguem encontrar caminhos próprios de enfrentamento que não necessariamente vão levá-las à insensibilidade, mas vão levá-las a um enfrentamento mais saudável, sem necessariamente ter que viver o trauma. Agora, é muito importante dizer da subjetividade do trauma. Então, aquilo que para você pode representar um trauma, para o outro, exatamente por essa estrutura psíquica que nós falamos, pode não representar exatamente a mesma massa. A gente vai falar mais um pouquinho, porque parece que já chegou... Tem recadinho aí, Delícia? Tem? Vamos lá. Não tem recadinho. Tem recadinho? A gente adora, né? Recadinho, uma coisa deliciosa, saber de onde que nós estamos sendo assistidos. Joga aí, fazendo um favor, então, o primeiro é do Celso, da cidade de Barra Mansa. Tá aí, eu te amo e amo o seu programa. Manda um abraço para mim. Um beijo, beijo, beijo. Deixa eu ver a foto. Já falou que me ama. Vai que é bonitinho, né, gente? Bonitinho, solteiro, tá avulso, tá por aí na vida. Ô, meu pai, obrigado, meu querido. Um beijo na sua alma. Obrigado pela audiência. Tem mais aí? Tem o José, da cidade de Resende. Parabéns, tá aí, pelo programa e pelo dinamismo de assuntos que valorizam nossos conhecimentos. Obrigado, viu? A gente procura sempre esses temas. A gente sempre brinca com isso, né, Sônia? São assuntos que as pessoas não querem falar, aí a gente vai lá e fala. Exatamente. Porque é necessário. E tem que parar que somente na casa do vizinho acontece. Na sua também pode acontecer. E a gente tem que abordar aqui na tela da Band. A gente prima por isso daqui, entendeu? Beijo, beijo, beijo. Obrigado, viu? Tem mais aí? Tem a Josiane de Campo dos Goi da Casas. Adoro o seu programa. Você é muito elegante e super alto astral. Poderia ter um horário um pouquinho maior. Manda um beijo pra minha filha Nina, que te adora também. Beijo, 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 beijo. A gente continua na luta, meu amor. Deus é pai, não é padrasto. Uma hora a gente consegue, não é verdade? Beijo, beijo. Tem mais? Intervalo? Então, na volta do intervalo, eu vou ter um recadinho de economia pra você. E eu tenho umas perguntas pra Priscila aqui, que eu quero saber. Dentro de um relacionamento, quem fica mais traumatizado? A mulher ou o homem? Que é necessário falar também. Ou também no namoro também. Eu vou pro intervalo e volto já já aqui na tela da Band. Foi o intervalo rapidinho, já estou de volta ao vivo aqui na tela da Band, com um recadinho de economia pra você agora sobre energia. Olha só, criatura divina. Aquilo solar é a solução que você precisa. A empresa oferece projetos de energia solar, instalações de painéis solares, carregadores para veículos elétricos e uma ampla gama de quê? Serviços para atender às suas necessidades, na sua residência ou no seu comércio também. Quer entender melhor? Faça o seguinte. Assiste o VT aí. Roda a produção. Nossa empresa nasceu do espírito empreendedor de três irmãos. Alisson Aquino, Clayton Aquino e Julian Aquino. Determinados a fazer a diferença, os irmãos Aquino mergulharam nos estudos sobre energia fotovoltaica. Assim nasceu a Aquino Solar, uma empresa comprometida em fornecer soluções de energia sustentável e de qualidade. Com muito orgulho, apresentamos nosso novo espaço. Aqui, ofereceremos treinamentos especializados e uma ampla gama de serviços para atender às necessidades dos nossos clientes. Tá bom pra você, criatura. Aqui no Solar, fica na Avenida Dr. Francisco Vilela de Andrade Neto, número 301, na cidade de Bahamas. Fácil de achar. Agora, para mais informações e orçamentos, faça um contato pelo WhatsApp, meu bem. Pega um papel e uma caneta, eu espero para você anotar. Eu vou falar, ó, 24-992-31-7837. Segura porque eu vou repetir. 24-992-31-7837. Aqui no Solar, a solução que você precisa para pegar a sua energia e jogar ela embaixo. Tá bom pra você? Olha, tem um recadinho aqui, ó. Deixa eu ver do Roberto, é pra psicóloga. É pra você. Pelo jeito que o Roberto Navarro de Campos do Goito da Casa mandou a mensagem, ele teve um tumor na cabeça, tá? E parece que alguém da família deixou ele desorientado. Aí ele falou assim, ó. A minha decisão não é odiar a pessoa e sim me afastar dela. Isso também, uma pessoa está ali em cima ou... Pelo que eu vi aqui, ele não esboçou, mas parece que alguém deve ter se desejado essa doença ou deve ter falado alguma coisa pra ele. Você está tendo isso porque você é isso, isso e isso. Aí ele preferiu não odiar e se afastar. É uma decisão pra não te causar um trauma? É. Essa retirada de cena? É um caminho. É um caminho, né? Porque se de repente essa pessoa consegue mobilizar sentimentos nele que não são positivos, então ele optou por se afastar pra preservar a sua estrutura emocional. E isso é que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. O que e de quem nós nos aproximamos? Para quê? Com que objetivo e o que nós recebemos? Então, é um caminho e de repente ele escolheu um caminho inteligente, emocionalmente inteligente. Essa pessoa pode suscitar nele, despertar nele e pode ter despertado sentimentos como esse, né? E aí ele optou por se afastar pra se preservar. Se ele está bem com isso e está tranquilo, foi a decisão correta. Em um relacionamento, pode ser um namoro, um noivado ou até um casamento. Houve lá um trauma, pode ter sido agressão, pode ser verbalmente, né? Não precisa ser fisicamente. E no contexto da obra, na hora da separação, a mulher é mais suscetível ao trauma? Normalmente, sim. A mulher tende a ter uma dependência emocional maior do que os homens, né? Mas também as mulheres buscam mais o suporte psíquico. Os homens muitas vezes também sofrem, mas às vezes não demonstra tanto quanto a mulher. Ah, sim, sim. Ainda é o machismo? Sim, com certeza. É uma resistência pelo machismo, né? Ainda é a superioridade machista, ainda que acaba reinando. Agora, nos adolescentes, também é a mesma proporção? As meninas também sofrem mais? Sim. Eu vejo que até a determinada idade, por volta dos 12, costuma ser igual. Depois dos 12, vai entrando ali na puberdade, adolescência, já começa a aparecer essa diferença mesmo. Então, com o histórico, quando a gente pega lá, né? Quantos homens atendo, quantas mulheres, com certeza aí na faixa dos 70%, 75% é de mulheres, é de meninas. Sônia, eu tenho uma pergunta aqui, que essa aqui é uma das que eu mais gostei. Quais são os impactos de traumas não superados a longo prazo? Os impactos são muitos e são diferentes, né? Os impactos a gente entende como resultados, né? E se os traumas não foram elaborados, não foram compreendidos e atendidos na sua integralidade, o que é isso? É você ter um olhar integral para todas essas dimensões do sujeito. Então, se esse trauma não foi bem elaborado, com certeza os impactos serão muito pouco resolvidos. E aí você vem com fobias, você vem com pânico, você vem com ansiedade, você vem com medo específico e generalizado, você vem com embotamento afetivo, você vem com uma inapetência pela vida, a depressão leve, moderada... Desencadeira, uma depressão... Sem dúvida nenhuma. Todos esses distúrbios, todos esses transtornos mencionados, são transtornos da atualidade, da contemporaneidade, que a gente tem visto muito, como o estresse pós-traumático também, e que são... Essa pergunta está encaixada para ela, já que eu quero saber. Exatamente, e que são impactos que você observa em traumas não resolvidos. Então, vamos ver isso, ó. O que pode causar o transtorno de estresse pós-traumático? Geralmente, esse tipo de trauma, porque a gente tem uns traumas, geralmente, que vem de infância, né? Que aí é um... é mais arrastado o quadro. O pós-traumático, ele aparece de uma forma mais aguda, né? Então, é quando a pessoa está bem e, de repente, acontece algo. Aí vem, como, por exemplo, um pós-guerra, um assalto, uma cirurgia, vai ter que operar de emergência, sabe? Uma perda de emprego. Uma perda de emprego, às vezes, de alguém da família, de uma forma... Eu tenho pacientes, vários, que falam assim, ah, eu perdi, né? Um ente querido, o pai, a mãe, em casa. Eu estava junto, eu vi, né? Então, aí acaba sendo ali um pós-trauma mesmo. Aí vem com sintomas de ansiedade, sintomas físicos, né? Que a gente tem que ter esse olhar. Então, é uma diferença, né? Voltando até que você me fez uma pergunta lá atrás, das diferenças, os tipos de trauma. Então, né? Aqueles de infância e tem aqueles que acontecem no decorrer da vida de uma forma aguda. Tá certo, tá certo. Mas, na volta do intervalo, eu quero uma outra pergunta, até um pouquinho pessoal minha aqui. Eu quero uma... decifrar isso daí. Olha só, criatura divina, eu vou para o intervalo, mas não acabou. Eu volto para o último bloco de Itaí para Todos, ao vivasso, aqui na Tela da Band. Fui! Fala comigo, Delícia! Foi o intervalo rapidinho, né? E nós já estamos de volta com Itaí para Todos, aqui na Tela da Band. E já tem mais recadinho, olha só que delícia. O Márcio, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, Itaí. Aqui em casa tem um membro da família assim, com trauma. Hoje ela tem várias doenças. Mente doente, o corpo padece. É o famoso cabeça desocupada, oficina do diabo, né? Pode ser. Tem, acontece isso aí, a pessoa, ela vai adoecendo ao longo dos anos. Fala aí um pouquinho, foca aqui na gente aqui, gente. Fala um pouquinho aí. Sim, com certeza acontece. Se a gente, né? Eu digo o seguinte, cabeça comanda corpo. Então, se eu não estou com uma saúde mental adequada, o corpo começa a sentir. Então, a primeira coisa, antes de cuidar do físico, da estética, é cuidar realmente da saúde mental. Tem até um ditado que às vezes acontece, você fala assim, ah, eu estou com o coração partido. Está nada. Você está com o cérebro desregulado. Se o seu coração partir, você morre. Entendeu? É complicado isso. As pessoas têm que saber que quem comanda o corpo... Esse coração está aqui. Está na cabeça. É o raciocínio lógico, né? E tem que ser assertivo para você sair disso. Ah, estou com o coração partido. Você está vivo, eu nunca conversei com o defunto. É mais ou menos por aí. Então, respondendo aqui, amigo, pode acontecer desse trauma aí, mais algum tempo, viu? Beijo, beijo. Tem mais aí, fazendo favor? Alucinéia de Itaperuna. Boa tarde, está aí. Muito bom o assunto de hoje. Algumas pessoas dizem que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido. Olha, nós falamos sobre isso. Sei que não é isso. E em que situação deve-se procurar um psiquiatra? Vamos pela ordem. Vamos lá. Fala. Quando tem prejuízo, né? Quando a gente percebe que tem prejuízos do dia a dia, está disfuncional, já não está conseguindo trabalhar, o sono não está legal, não está conseguindo fazer as coisas que tinha prazer antes na vida. Então, tem que se buscar um profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra, né? Então, se chega para o psiquiatra e a gente ali tem uma abordagem e também percebe que tem que ser conjunto tratamento, a gente encaminha para o psicólogo. E vice-versa, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que ter esse trabalho de uma equipe, né? A coragem, voltando aqui, porque ela falou aqui que é coisa de doido, né? As pessoas falam. A coragem para se tomar essa decisão de procurá-las. É mais fácil procurar a psicóloga primeiro, porque quando chega no psiquiatra, que às vezes vai falar, já estou louco mesmo, estou doido, agora não tem mais jeito. Há uma ordem? É, não é necessariamente uma ordem, mas é um comportamento que é observado na maioria das vezes. As pessoas buscam primeiro o psicólogo, talvez numa tentativa de minimizar o impacto de o reconhecimento de um adoecimento ou de um prejuízo e aí, diante da análise desse psicólogo, com certeza vai encaminhar para um psiquiatra e até ajudar essa pessoa a desconstruir essa ideia de que psicólogo e psiquiatra são coisas de maluco. Psicólogo e psiquiatra são coisas de pessoas. Sim. Não é? E agora de pets também. Aham. Pets também tem. É porque tem uns cachorros que eles mordem o rabo deles como meio perturbado, né? Acontece. Então, explicando aqui para a Luciana de Itaperuna e obrigado pela participação ao vivo aqui, viu? Tem mais alguma aí, fazendo favor? Deixa eu ver. Ah, aniversariante. Deixa eu ver. Tá aí, manda um beijo para a minha esposa, Dayana, e fala que eu amo ela muito, muito, muito. Sinclair Medeiros, a protecionismo. Olha, trabalha aqui na empresa, aí põe o aniversário da esposa, esse protecionismo, entendeu? Agora, o buquê de rosas e um bom anel de esmeralda, eu duvido que ele vai comprar para mandar para ela, entendeu? Então, vamos fazer aqui um parabéns, saúde sem limite para a minha amiga Dayana e para o seu marido Pão Duro, 0,5 para ele. Pronto, falei, tô leve, entendeu? Beijo, 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 beijo. Tem mais aí, criatura? Tem. Ah, eu quero mandar um abraço para esse casal aqui, que eu fui fazer uma visita para eles lá ontem, fazendo o fervo, que é o meu amigo Logan, tá bom? E minha amiga Rênia, da Loga Auto Center, lá do bairro Vista Alegre, na cidade de Bahamas. Faz tempo que eu não vi o parceiro para bater um papo, que eu gosto do fervo, tá bom? Beijo, 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 saúde e sucesso para vocês. Agora, a gente tem um outro recadinho aí, não tem, criatura? Tem, gente. Olha só, bora ajudar o Cauã? Olha, presta bem atenção, ó. Diagnosticado com uma doença rara e sem cura, chamada hidradenite supurativa. Cauã, em estágio 3, essa doença abre feridas e lesões por todo o corpo, que não se fecha. Cauã precisa de muitos medicamentos e cuidados diários e curativos que são realizados pelo menos quatro vezes ao dia. Gasto mensal passa de R$ 7.500,00. Inclusive, precisa de uma medicação de urgência que custa R$ 16.000,00. Inclusive, a avó dele mandou um videozinho. Dá para colocar um vídeo aí, fazendo um favor? É minha amiga Gina. Coloca aí, criatura. Olá, amigos. Meu nome é Gina, moro no município de Barra Mansa e venho aqui hoje fazer um apelo referente ao meu neto, que se encontra com uma doença rara que se chama-se hidradenite supurativa. Essa doença causa lesões ao corpo e ele necessita do imune biológico para poder conter essas lesões. Venho aqui hoje pedir de coração àqueles que se sentirem sensibilizados, que possam nos ajudar a vaquinha online com qualquer valor. Se não puder ajudar com qualquer quantia que for, que nos ajude compartilhando e divulgando esse apelo que eu venho hoje pedir a todos vocês. Meu agradecimento, Deus abençoe e gratidão. Então, gente, se vocês puderem ajudar, amanhã nós vamos falar sobre isso aqui de novo, porque a causa é nobre. A gente vai tentar modificar um pouquinho essa arte, porque os números da Gina e do Pix ficaram ali embaixo. A gente vai dar uma transformada nessa arte para mostrar melhor para vocês. Olha lá, ficou muito pequenininho, mesmo jogando ali na tela. E a gente vai mostrar umas fotos maiores para vocês verem o estado que se encontra o neto dela, para a gente poder ajudar. E antecipadamente, quem conhece a Gina sabe que é uma super amiga nossa da cidade de Barra Mansa. Então, vamos tentar ajudá-las, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tá bom, criatura? Tá bom? Vamos aqui de entrevista. Tem umas notícias que são horrorosas da gente dar, mas é necessário, né? Sim, mesmo de comunicação. Senão você não consegue ajudar a mesma pessoa, né? E a gente está aqui para isso enquanto mídia. E pegando esse gancho desse vídeo, doenças de pele, que são mais visíveis, face, braço, as pernas, são muito traumáticas. Exatamente. Sim, é verdade. A pessoa vai se embotando, a depressão, a socialização, fica a margem, né? Hoje não mais, hoje não mais, Priscila. Mas quantas pessoas lá no passado, às vezes, se escondiam ou não saíam de casa. Foi ótimo esse gancho seu, viu? E aí acabavam se vestindo até agora quando tinha a... Exatamente. Como é que chama, gente? Vitiligo, vitiligo. Vitiligo, vitiligo. Hoje não, está mais aberto, mas acontece, né? Acontece. A gente sempre tem uma brincadeira. É a primeira vez que você está vindo aqui, voltará mais vezes. A Sandra já é dona da casa, com o escredo. Priscila por Priscila. Priscila por Priscila. É, Priscila por Priscila. Falar um pouquinho de mim. É, rapidinho. Mas o tempo está acabando. Ó, quero agradecer por ter vindo aqui. É um assunto de extrema importância, né? Principalmente quando se trata de crianças, né? Que aí tem, assim, a saúde mental arrastada. Então, busque, né? Você está vendo que está tendo alterações de comportamento, sabe? Ust, acabou nosso tempo. Ah, e tchau, gente. Tchau. Programa muito curto. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.